Como que o senhor tem um negócio desse, meu cidadão? Ela neutraliza o corpo, ela não mata, ó. Você dá um tiro, ó. Viu? Não mata, cara. Que isso, cidadão? Não mata, cara. Eu tô falando, você não sentiu o tiro indo aí, cara? Você não sentiu não, seu polícia? Olha aí, ó. Não mata, cara. Eu tô falando, essa arma aqui é muito boa. Essa arma é muito boa, seu polícia. Já foi. Eita, tem uma onça aí, seu polícia.